Olá galerinha To aqui com meu amiguinho O que é caríssimo Bom galera, eu só vim mostrar ele Que era só o jogo mesmo E é seu, e é seu, e é seu Quem tá presente As novinhas ali, hein Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Então galera, esse só foi o meu aviso Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexer o bumbum Tão